É verdade, é verdade, meus amigos, sejam muito bem-vindos, daqui com vocês é rico fazeres e sejam muito bem-vindos a mais uma grande série no canal. Muitos de vocês já estavam com saudades, aqueles que me conhecem, que já me seguem aos anos, estavam com saudades do que é a essência deste canal, que era uma belíssima história em que nós nos vamos apaixonar pelos protagonistas, vamos chorar com eles, vamos rir com eles, vamos viver lado a lado com eles, e um grande jogo de aventura acima de tudo e de ação. E é o que vamos ter com este exclusivo de Days Gone, que vos chega à mão no dia 26, eu já tenho o jogo, confesso, há cerca de duas semanas, como foi enviado pela Playstation, um ano obrigado, podes comprar o jogo tanto no Playstation Store como no link aqui na descrição, na Gaming Replay, sem te chateares, online, e o carteiro vai tocar a tua porta para te entregar o jogo. Amiguinhos, Days Gone traz de volta um tema que todos nós adoramos, que é zombies, e que recentemente eu estou a trazer em World of Wars E também, e que retrata os zombies como nunca até hoje os vimos, da mesma maneira que o World of Wars E conseguiu também fazê-lo. São hordas gigantes e imensas de zombies, com física, com famintos de apanhar o ser humano, e acima de tudo feito de uma forma incrível. Bom, vamos arrancar, venham daí. Amiguinhos, hoje é segunda-feira, hoje são precisamente uma em um, quem carregou na notificação. Se não conhece este canal, subscreve, começa por deixar o likezão, e venho-nos aqui trazer a primeira hora, eu não sei se será uma hora ou se não, eu tenho até uma fase para trazer hoje. Porquê? Porque o jogo só sai dia 26, e esta série começa realmente no canal, no dia 25, quando eu já estiver em Paris, por isso é que eu estou a gravar no domingo, ontem à noite, domingo, estou a gravar esta série em antecedência para deixar tudo planeado para vocês. Esta série arranca, ok, no canal, às 13 horas do dia 25. Hoje vocês vão poder ver a primeira hora de gameplay de Days Gone. Venham daí, amiguinhos, bora! O jogo vai estar dobrado em português, por atores portugueses, e vai ter legendas em português também. Eu espero contar com vocês diariamente, todos os dias, ou meia-dia às 18 para um novo episódio. Vamos ter uma série grande, vamos ter uma série com uma história, digamos, grande e também forte. Vamos ter muita ação e vamos ter protagonistas pelo qual nos vamos apaixonar e que vamos sofrer de lado a lado com eles. Eu espero que o jogo me surpreenda, que é o que todos nós estamos à espera, que é de um grande jogo. E a Playstation não decepciona. O que é uma história? De não, mas não... De não, mas não é? De não, mas não é? De não. De não, mas não é uma história. De não. De não. De não. Abri-te. Ah, de que? De não. Ela está a ferver. A faca deve-lhe ter acertado no rion assim, está a ficar cética. Ah, mal. Boa. Como é que estás, maninha? Que estupidez. Apareceu uma... Uma miudinha. Uma maldita miuda Com uma maldita faca enorme Ai, ajuda-me Ora Vamos lá Mais um grupo Não queremos estar aqui quando passarem Temos de chegar ao telhado e fazer sinal a um helicóptero Ai, precisamos de ajuda, ela está ferida O que é que ela tem? Ela não tem O que é que seja que anda por aí Ela foi esfaqueada Não cabe mais ninguém Ok, ouve O'Brien Se não a levarmos a um hospital Ela vai morrer aqui Já não há hospitais Vá lá, não há hospitais Vocês têm médicos, têm triagem Têm um hospital móvel Ouve, eu sou um estagiário, ok? Eu fui obrigado a fazer isto Nem sequer devia estar aqui O'Brien Ok Merda Só tenho espaço para dois, ok? Dois Só tens espaço para duas pessoas? Com o triste Eu só posso levar duas pessoas, duas Ok Vá lá, ajuda Manda lá Está tudo bem, querida Está tudo bem O Dica não vai deixar o buzzer para trás Eu não acredito nisso Eu não demoro nada Ok, buzzer, vamos embora Temos de ir para o helicóptero Vamos para o helicóptero Eu ouvi o que ele disse Só há espaço para duas pessoas Vai Vai com ela Eu fico bem Já passei por merdas muito piores que isto Percebos Pois passamos Pois passamos Para onde é que vão? O quê? Onde? Para onde? Campo de refugiados ao oeste do Three Finger Jack Não O buzzer nunca se vai safar sem mim Língues, eu tenho aquele anel que está ali na mão dele, eu tenho Eu depois vou-vos fazer um unboxing da edição da imprensa que está linda Bom, o jogo começa já de uma maneira bem forte como vocês podem ver Deacon e buzzer acabam por separar o que penso que seja Sarah, a mulher do Deacon Por isso é que ele entregou o anel O que é que fizeste? Já temos o objetivo que é encontrá-la Yes! Um jogo novo para o canal, uma história magnífica Sejam muito bem-vindos, amiguinhos Obrigado a todos que estão aí E por me permitirem partilhar estes momentos com vocês É muito importante para mim isso Desse lado, rebenta com esse tozinho do like e um grande obrigado a todos Dois anos depois Uau! Freakers all dead Será que eles chamam os zombies de Freakers? Eu já estive já a tirar uma foto por duas vezes em cima desta moto Espera lá, desliga o motor Ah-oh Ai, ela está toda arrebentada Ai, ela está toda arrebentada O que é que aconteceu? Quero dizer... O que é que fizeste? Foram... Foram os Rippers? O... Leon... Leon... Oh, shit. Minguinhos, o jogo é em mapa aberto. E vamos ter uma botana na qual nos podemos deslocar. E aqui está ela, não é? Não deve estar longe. Apanha o leão. Bora. Durbo é o X, ok. A jogabilidade parece-me estar bastante interessante. Como vocês veem, podemos ir ali para a direita. Podemos virar aqui à esquerda. O jogo é em mapa aberto, ok, minguinho? Ui, 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 ui. Não tem balas. Pois tem. Não me digas, não pode ter muitas. Não vires demasiado. Agora. Olha aí animais ali à direita. Olha, loucos. É mapa aberto para a mota para se poderem deslocar, sei lá, abertamente para o mapa vai ser muito louco. Acho que temos jogo, minguinho. Oxe, onde é que a gente o apanha? Ou, 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 ou. Vai, Henrique. Vai, Henrique. Bem, começas logo bem. Começas mesmo, esquece. Então, ah, não sobes para a mota. Boa, Henrique. Gostas? Sim. Que filha da mãe. Acertaste. Acertou-lhe, será? Acho que sim. Porra. Oxe, estás longe dele, meu. O que é que se putará passado? Não era suposto eu ter que ir ali, como é lógico, é? Vai parar daqui à frente. Espera, espera. Ele pousou a mota. Não era suposto termos que ir para saber o que é que se passou. Mas pronto, não interessa. Nos saltos, em direita à mota com o analógico esquerdo, a aterrar com os dois pneus ao mesmo tempo. Faz toda a diferença. Foi aquilo que aconteceu. Aliás, nós fomos direita à mota. UOU! Aí já vazou o depósito da nossa mota, olha. O Zé, gráficamente, está muito bom, não é? Não se ir para outra coisa. Ele foi para ali. Bora! Ok. Está a perceber os controlos. Ok, se ir rasgos, prime o analógico esquerdo para dentro, que é o direito, R3, para ativar a visão de sobrevivência. Que revela pistas e outras informações sobre o que te rodeia. Ok. Ok, conseguimos seguir rastos. Nada de novo. Ok. Nada de novo e faz sentido num jogo de mundo aberto. Círculo para dar baixares. Será que vão apanhar o Leon? E armas, não? Pois, ainda deve ser muito cedo para a gente conseguir aceder ao menu de armas. Tanto que ele não saca de arma. Estou a carregar no botão de apontar e ele não saca de arma. É, espera, espera. Espera lá. Ok. Seguir rastos, pistas. Na visão de sobrevivência, o comando sem fios do All-Shock 4 vibra quando estás em direção de uma pista. A vibração aumenta ou diminui de acordo com a distância da pista, ok? Ok, está a vibrar? É ali à frente, olha ali a pista. Está aqui. Ok. Espera, espera. Ah, nós conseguimos perceber o que é que aconteceu. São rastos recentes. Pois, porque aqui não sabíamos se ele tinha subido, se ele tinha vindo para este lado. Lógico. Mas eu não sei se vocês repararam, mas nós estamos a seguir os rastos, não é isto? Oh, buzzer. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. uns 30 agora imaginem aos 200 e aos 300 e aos 4 acho que eles têm um limite não sei se são 400 ou 600 no mesmo na mesma cena é algo assim do género sei que é muita gente mesmo se calhar até tô exagerado não sei tô a tirar o número para o ar sei que é uma que é um número muito grande que eles conseguem manter de vamos chamar de freakers que é o nome que temos até agora olhem ali e não vai longe agora o cara seis mil e questão grupo 10 20 30 40 50 60 estão a chegar aqui mais só em sangue aí é boa mês meu o atalho a receita já o apanhar O que é isso? Tens aqui um problema, sabes? Eles sentem o choro do teu sangue. Desde lá de baixo, qual é que será a sensação? Hã? Ser desfeito? Ser comido vivo? Acho que ele vai descobrir. Vai à merda. Adeus, Leon. Não, espera! Ok, ok, calma, calma. Está tudo aqui. Toma lá. Onde? No cemitério, está no... Está no velho cemitério. Obrigado. Não prometes... Dispara! Não me deixes aqui, meu. Dispara! Dispara! Mentiroso de merda! Dispara! Até que quero provas pelas recompensas. Bom, conseguimos apanhá-lo pelo menos. Agora... Fizeste o que estava certo, mano. O esboço da estátua de anjo. Não vamos deixar ninguém entregue aos freaks. Nem mesmo montes de merda como o Leon. Olha, eles já passaram. Eles já passaram. Bom, se calhar alguém não tira o teu vídeo direto a nós, não? Está muito bom o jogo índio. Bom, tenho consciência que aquela ponta lá em baixo, vocês podem ir até ela. Não sei se... Antes, agora, se mais tarde. Bora, siga. Bom, vamos ser rápidos. Temos que regressar provavelmente às motas. Mas eu não sei porque. Desconfio que a minha mota esteja... Que a minha mota não esteja em condições. Porque vocês viram que o gajo acertou uma bala na nossa mota. E nós levámos um tiro de respawn também. Quando o gajo disparou pela primeira vez. Eu, pelo menos, senti o comando a tremer. Está muito louco, meu. Muito louco. Muito bom. Muito bom. Vamos ter jogo, minguinho. Vamos ter jogo. Ei, espera. Quero explorar este campo. A ver se encontro alguma coisa para este arranhão. O final foi de... Foi de coisa. Foi de... De leve. Bom, aqui supostamente vamos ter acesso ao inventário. Ok. Através do L1. Que há bocado tinha carregado o L1 e não funcionou. Através deste inventáriozinho. Só bem me lembro. Eu já cheguei numa fase avançada do jogo. Na Alemanha. E joguei cá em Lisboa também. E nós tínhamos a possibilidade de fabricar cenas. Tal e qual. E usá-las também. Boa. Perfeito. Vamos poder ter... Vamos poder fazer... Digamos... Fabricar armas de melee. Ok. De tac. Vamos poder... Se eu for por aqui. Ok. Saí da zona segura. Ok. Vamos poder fabricar as cenas de melee. Vamos poder fabricar coquetails, molotov, granadas... Não, meu. Isto é sobrevivência. Lembram-se da Last of Us? Lembram-se? Imaginem. Ok. Mas não quero ficar fora a noite toda. Porra. Tenho de me pôr em forma. Ui. Deitar fumo. Será a nossa mota? Não. Não. É a mota dele. Do gajo que caiu no chão. Bom. Tentem em conta que nós vamos poder fazer a pegareia da mota. Vamos poder, digamos, apanhar peças para a mota em determinados sítios. Olhem aquelas pingas no chão. É ela. É o combustível a dropar. Filho da mãe. É do tubo da gasolina. A não ser que tenhas mojada. É bomba de gasolina. Ô Leone. Claro. Deu cabo do raio da bomba de gasolina. Apaventa-se alguma coisa da mota do mundo. Está acabada. Olha. Voltamos para a montanha. Seguimos de manhã. Procuramos peças. Voltamos aqui e levamos a tua monta. Vamos andar à pendura ou vamos conduzir com ele atrás. Não sei. Devemos andar à pendura. Não sei. Eu acredito que na mota dele vamos nós a conduzir. Ok. O Crazy Will is não fica longe daqui. Ok. Podemos ir até lá. Qual é a tua ideia? Iamos à caça esta noite de qualquer forma. A ideia dele não é regressar. A ideia dele não é ir já à procura das peças. Ok. Ok. Vamos a isso. 33% de caça ao Len. Episódio atualizado. Acho que é um mapa. Assim que recuperarmos a minha mota, vamos ao cemitério investigar. Sim. Ok. Amanhã, levamos os medicamentos à Tucker e recebemos o prémio do Leon. Depois, devíamos ir para Norte. E achas que as merdas são diferentes a Norte? Não interessa, acho que era bom para nós. Ir para bem longe daqui. Olha, 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 olá, 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 olá. Pronto. Ok, empurrar veículos. Alguns veículos podem ser movidos para desimpedir ou bloquear caminhos. Mantém premido o quadrado para os empurrares. Ok. Empurra-se. Oh shit! Já sabia. Isso. Vem. Vem. R2. Um já foi. Nice. E agora? Para mudar de altman tem premido L na direção do inimigo e rega R2. Nice. L e R1 para rolar. Nice. Vem. 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 A cena de luta está brutal Zez. Ainda. Estamos quase lá. A cena de luta talba da louca meu. Da hell. Curtiram. Atacar. E o R2 para atacar é R1 para esquivar. E depois vai dependendo do analógico esquerdo vocês conseguem esquivar para a esquerda ou para a direita e para aí fora. Muito bom meu. Curti. Bom. Vamos até o nosso destino. Será uma estação de serviço do Clary's, Denny's, Jacky's, Berry's, Larry's, Becky's, Jacky's. Não sei. Bora. Estamos a chegar ao antigo ponto de controle do nerd. Estamos quase lá. Eu vou poder vir aqui mais tarde ou vais parar ou... Ok. Aquele túnel não me parece ser uma boa coisa para a gente atravessar né. Principalmente sem iluminação. Olha isso. Ai. Está cheio deles. Empresta-me a caçadeira. Eu vou à frente. Shit. O homem parece ter o amor do caraças à caçadeira. Não tem? Bom. Pelo menos temos uma arma e não tínhamos arma até agora né. Ok. Na visão de sobrevivência. Fica atento a itens próximos. 50% caça ao lerna. Apesar de atualizado. Dá-nos bonito morrer. Ligar e desligar a lanterna para baixo. Aqui para cima é binóculos. E conseguimos marcar inimigo. Olha para eles. Que burros do caraças. Todos. De que é que estavam à espera. E conseguimos voltar para trás. Não. Ele aqui não corre. Nesta missão não corre. Ligar a lanterna. Não corre. Ligar a lanterna. Os carros. Vai dar para eu escolher. Certo? Já. E se bem me lembrar. Alguns carros têm alarme. Que atrai. Digamos através do barulho. Atrai. Não é? Não é? Não é? Chete. Isto não está um bocado escuro. Nem nada. É rico não. Não. Está muito bom o jogo. Ah! Era instalar o desespero amiguinho. Quer ver esse like a estourar. Mas a estourar meu. Não. Voltámos com. À raiz do canal. Que são os jogos com história amiguinho. Será que está para afastar o carro daqui? Não. Era bacana. Não. Não me parece. Oh. Oh. Está para mudar de ombro não? Tem que dar, né? Já. No x. Ok. Aparentemente não parece haver ninguém. Nice. Usar. Está feito. Deixa-me só ver se eu consigo fazer alguma coisa. Fabricar. Nice. Nossa barra de vida está no máximo. Boa. Bora. Ai. O L1. O R1. Só funciona. Para fazer. Digamos. A cambalhota. Só funciona. Quando. Vossos estão em perigo. Oh. Oh. Shit. Sentes o cheiro? Oh. Porra. Ali. Anda. Vamos. Estes. Estes são os ninhos que nós vamos ter que ir limpando. Estes são os ninhos que nós vamos ter que ir limpando. Vamos apanhar muito isto pelo caminho e vamos ter que os limpar amiguinhos. São uma espécie de ninhos. Temos que jogar fogo e eles acabam precisos de vir. Oh shit. Mais? Carpeto logo. Ei. Acho que está morto. Achas? Também me parece que está morto. Tu vais partir a minha caçadeira. O homem tem uma paixão pela caçadeira. Yeah. Ok. Bora. Mas é. Ainda falta o túnel todo. Deixem-se de merda os dois. Com louco. Isto é o que? Duas orelhas. Ah. A gente vai apanhando orelhas deles à medida que os vamos matando. Se tivesse ido no helicóptero com a Sarah, a única diferença é que tinhas morrido também. Ah. O helicóptero caiu. O helicóptero caiu, supostamente. Hummm. Era um plot twistzinho. No final ela está viva. Não sei porquê. Acredito que ela tenha morrido, miguinho. Pelo menos ele está a dizer que sim. Se tivéssemos ido no helicóptero com ela, tínhamos morrido. Ui. Aquele cara que tem alarma. Fechada. Aquele jeito. Raio do alarma. Ah, os gajos que têm coisa à luz. Que louco, meu. Que louco. Prémio. Bora, bora desligar merda do alarma, caraças. Já chega. Tá louco. Ui. Não sei não. A porta fechada. Não se passa aqui nada, né, miguinho? A tua moto não vai passar ali. Mas não me parece passe, não. Vê se consegues abrir o caminho do outro lado. Túnel? Boa, Rick. Mantenha o farol apontado para ali. Claro. Claro. Vais pôr no túnel. Bem bacana, Zé. Sozinho, sem companhia. Vai lá que sim. Não sabes que sim. Dá jeito. Uma muniçãozinha. E aqui não há mais nada para apanhar, certo? Não. Bora. Vai. Oh, shit. Zé, isto tá cheio de sangue, meu. Isto tá cheio de sangue, velho. Mas não é pouco. É mesmo um grande cabazada de sangue. Ah, shit. Vou abrir cá mais uma. Nice. Bora. F***-se. F***-se. Puta que pariu, pá. C***-se. Estava mesmo à espera disto, meu. Woo! C***-se. Puta de c***-se, meu. Tem que ter sangue por todo o lado. Estava mesmo à espera disto. Miss, miss, miss. Vai. Vamos puxar o camião. Siga. Oh, gajo consegui passar com a moto. Ui! Lá atrás está um carro com alarme. Deixa-me adivinhar. Não vais bater com ele do outro, vais? Para, para, para. Tá bom, tá bom, tá bom. Ah! Como é que eu estava a adivinhar esta merda, zé? Viu o estoque este dia da barraca? Oh, shit. Não estava mesmo, zé? Zé, como é que eu vi isto de acontecer? Provavelmente porque também já as gastaste esta parte e não temos-nos muito bem, né, Henrique? Bora, bora, bora. Rápido, rápido, rápido. Já não te posso ouvir. Mas por acaso via-se bem que isto ia acontecer, miguinhos. Estava o... Estava o... Como é que se diz? Estava o carro de trás com o alarme ligado. Vocês viram? Não vai aparecer aqui ninguém, vai? Oh, shit. Oh, shit. Vai? E este enfrecou-se aqui sozinho, mano? Que é isto? Oh, shit. Oh, shit. Oh, merda. Mais freaks! Venham, venham os seus cães. A sair é já ali e a três, merda. Vem. Vem. O outro é sempre que é que dispara, que ele não faz nada com aquela merda. Estás a inventá-los, é, velho? Bem jogado. Bem jogado. Perdeis de vida, escusadamente. Quiseste armar em ninja do coisa? Ninja de Odivela, eslixaste. Bom, mas já vimos que corpo a corpo é complicado mandá-los abaixo. Espetando-lhe para umas quatro ou cinco facadas, eles não morreram, se vocês viram. Por isso, em caso de falta de munição, se a gente encontrar muitos pela frente, é morte certa. Ok, temos aqui mais outra merda qualquer. Fechado e fechado. Não tem mais nada para apanhar e siga. Bora. Bora, podes desligar isto. Aqui não dá para abrir, não. Finalmente. Porra. Outro ninho. Ah, o gajo. Ui, outro ninho ali, caralho. É, eu que sei. Quantos molotovs tens? Acabaste de usar o último. Achas? Tens merdas para fazer mais? É, é. Ah, isto é como se fosse um tutorial. Agora a gente vem e o jogo ensina-nos que vai ser possível fazer guardadas, molotovs e tudo mais. Bora. Molotovzinho. L1. Não demora nada. Vamos fazer um molotov aqui. Já está. E aqui. Pronto. Aí vem ele. Vai. Ok. Um segundo. Estamos no máximo aqui em termos de quê? O que é que é parcial aí que estamos no máximo? Vamos usar, se calhar, um. E vamos fabricar outro. Ah, só podes fabricar um de cada vez. Ok. Nice. Bom, isto está no máximo. Não sei o que é. Provavelmente a gente vai conseguir também aumentar o nosso depósito de ítems. Acho que é lógico, não é? O jogo vai tendo uma evolução. Bora. Conseguimos passar o túnel. E a gente vai para onde? Se bem me lembro. Vamos para... Vamos para... Ah, tenho que subir para a moto. Ok. Vamos para aquela estação de serviço. Há procura de peças para a minha moto, supostamente. Mas porquê que ele não sai? Tenho que me montar aqui. Uou. Ora, não interessa. Nada bonito. Morrer assim. Viaja com o buzzer até Crazy. Lá está. Crazy nasceram os pés. Estava a pensar no que disseste. Sou a abrir para o norte. Tanto a dizer. Tens de te afastar daqui. Refuscar as ideias. Percebes? De manhã, entregamos os prémios e fazemos-nos à estrada. Quando ele fala em prémios, é tipo, nós andámos a caçar prémios. Foi matar aquele gajo. É considerado um prémio. Uou. Ah, ok. Já me lembro disto. É a cena das peças aqui. Vamos ter que dar a volta ao campo. Só que agora, como o jogo é meu, como estou em casa, vou explorar Tintim por Tinti este campo. Querias um circo de fringos? E nós vamos encontrar as peças que nos faltam aqui numa oficina. Merda. Que era o objetivo. E aí, aqui já temos a noção e conhecemos já uma nova espécie de Freakers, que são aqueles pequenininhos. Olha o jeito. São aqueles pequenininhos que só andam nos piados. Recuartos. E aí, com caraças, velho. E isto está a minar deles. Isto tem a moção minha que eles fizeram aqui mais do que o que havia. Como nas outras partes do jogo que eu joguei, é ok. Parece fácil desse plano, não é? A mim parece que é fácil. Como já disse, hoje não. Venham seus cabrões de correntes. Bora, estamos com uma pistola, com uma caçadeira e precisamos de uma arma de milíquor para o corpo que não temos. Temos a faca só. Ok. Só bem me lembro, a gente vai poder fabricar aqui qualquer coisa. Bora. Epá, isto é novo, esta bocaria. 4% de recordações e episódio atualizado. 17% para parar, para partir. Ok. O nosso objetivo é ali à frente. Deixa-me ver. Mapa. Ok. De este lado, temos acesso ao mapa. Habilidades para baixo. Menus de inventário para a esquerda. E menu de episódios para cima. Storylines. Para a direita é o mapa. Ok. Missões e episódios. Ver episódios. Desejos de morte. Ah, temos aqui uma missãozinha secundária, que é a infestação do Crazy Willis. De 0%. Tu vais ter zonas para limpar. Bom, a gente vai aprender isto a pouco e pouco. Bora, vamos andando e a gente já percebe. Porque o jogo ainda te vai explicar o menu, provavelmente, acredito eu. Bom, temos ali vários. E temos ali em cima do caminhão. Ah, os nudes. Os nudes são estes pequenininhos. Já, já, já. Vamos de faca aí na mão. Olha, preciso disto, acho que foi eu. Já, preciso disto. É isto mesmo que eu precisava. Bora. Aqueles são cobardes. Aqueles pequenininhos são cobardes. E eles só se refundem e nem... Ui. Estão aqui aparecendo no radar. Cá aqui qualquer coisa. Se não, ninguém é já aqui. Arbustos. Os arbustos estão de cobertura para seres furtivos. Se ainda não for estetado, mantém-te agachado com o círculo. Para continuar escondido, usa pedras como distração. Cá. Eu não quero. Eu vou mandá-los todinhos abaixo. Vamos limpar esta zona toda neste episódio. Tenho uma horinha de episódio para trazer até ao campo. É o que vamos fazer. Cá. Cá. Menos 1. Boa. Bem jogado. Cá. Temos aqui... Isto... E podemos subir. Temos isto que se calhar vamos usar para quê? Para nada. Apanhamos para nós. Ok. Os nudes estão lá no piso de cima. Só que nós aqui temos o quê? Nós aqui temos... Temos um ninho aqui. Será boa ideia? Nudes. Os nudes são os estadiços e costumam frequentar locais fora do alcance, como telhados. Eles atacam se detectarem que tens pouca saúde. Ou se invadiz o território deles. Ok. É isso. Fiquem aí e vai correr tudo bem. Bom, como vocês veem ali naquele radar ali do lado direito, nós temos aqui duas zonas perigosas. Temos esta aqui. Que eu vou tentar criar um molotov. Tal e qual. Vamos dar os gajos já abaixo. Checo. Ok. Mais. Vamos dar os gajos a fugir. Ui, ui, ui. Bem. Mais. Olha os pequeninos. Os pequeninos estão a se aproximar. Eu não estou curtido. Eu não estou curtido. Ok. Para em cima a zona está limpa. É isso? Bom, vamos tentar eliminar os pequeninos. Ok. Já percebi aqui como é que funciona o menu também. Nice. Vamos tentar eliminar os pequeninos. Os pequeninos estão no telhado. Eu vou ter que analisar uma forma de subir para o telhado. Entretanto, estas zonas que eu queimo, vai dar para entrar lá dentro, acho eu. Eu não fiz isto quando joguei da outra vez. Porque como não queria morrer e só tínhamos uma vida para jogar, entretanto, evitei-os todos. Eu vou aí acima tratar de vocês. Mas é que vou tratar mesmo. Mas é que vou tratar mesmo. E são boas. Bom, já foi. Vai. E são boas, não é? Vai. Isto é um bocado esquisito. Parece que estamos a bater em criança e estamos bem, não é? Eram criança. Agora eles já não são. Agora são nudes. Vai. Vai. Brutal. Está feito. Conseguimos. Conseguimos apanhar aqui umas pecinhas. Vamos melhorar a nossa arma de melee, acho eu. Não sei se é melhor ou se não é, mas que lixo. A outra já estava a 40%. Ok. Está feito. Apanhou, apanhou, apanhou. Ok. Vamos talvez fazer mais um molotovzinho. Isto continuamos. Deixem-me ver se conseguimos fazer aqui. Não consegue. Se acha que a vida é no máximo. Ok. Daí tudo bem. Vamos continuar a andar com esta perna de banco. Não sei se é melhor que a outra madeira, mas é o que temos agora. Bom, vamos descer. E vamos ver se já temos a possibilidade aqui dentro de... Portanto, aqui não há mais ninguém. Não há perigo. E se temos a possibilidade de entrar aqui dentro. Nesta zona que limpámos. Eu acho que sim. Já, tal e qual. Bora. Se valer a pena vir aqui. Provavelmente não. Mas pronto. Limpámos a zona. Se não tem missões secundárias. E aqui dentro está outra, se bem me lembro. Pai, eu não quero é depois atingir e chamar a atenção de muita gente. Bom, para já não há ninguém por perto. Vamos aproveitar e limpar esta zona aqui também. Vai. Vai. Tá? Vai. Ui. Ouviram para aqui alguém? Não ouviram? Vai. 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 O caminhão. Se não está limpo, deve estar quase a ficar limpo. Já está. Nice. O que é que tem aqui? Ui. Nice. O que é isto? Munição. Nice. Vamos jogar. Caraca, ele se queixava. Seis munições. Já viram que é tudo muito, muito escasso. Bom, vamos dar a volta lá por trás. Pelo caminho que estávamos a ir. Estávamos a ir bem. Tentar evitá-los ao máximo. Ok. Temos aqui uma casa para revistar. Que é um restaurante, provavelmente. E uma daquele lado. E onde é que temos gás? Ui, aqui é o terninho. Ui, 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 ui. Vem. 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 Vamos jogar. Vamos tentar, se calhar, fazer o quê, Ricardo? Não sei. Vamos, se calhar, tentar meter coquetel de molotov aqui. Ok. Eles vão sair, não sei para onde. Isto está a arder, certo? Ninho destruído. Nice. Mas não vi nenhum a sair. Saiu um aqui deste lado, acho eu. Já, está ali um. Ok. Calma, 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 calma. Oxe. Que sorte. Ok. Bem jogado. Vamos trocar para dentro, ok? Nice. Vamos dar aqui a volta para ver se há alguma coisa para apanhar. Ok. Apanhar aqui. Apanhar aqui. Temos aqui outro ninja ao lado, meu. What the hell? Ok. Apanhou aqui, deixem-me ver o que é que temos aqui para fazer. Fabricar nada. Podemos fabricar aqui outro, não. Pá, não há muita coisa para fabricar, se vocês viram. Não há muita merda para fabricar. Esta porta não deve ser muito boa ideia a gente se ir por aqui. Deixamos aqui uma orelha para trás. Vamos ali, 3 ou 4. Mas não vale a pena estarmos a tentar atacar, assim, bandos muito grandes deles, não é? Ok. Isto foi o que conseguiste estar aqui a volta. Será que valeu a pena? Valeu. Ok. Nice. Ah! Ok. Calma. Bem jogado. Preparado para a energia. R2 para usar. Não vale a pena estar a usar isto. Medic kit que não tens para usar. Ok. Com calma. Aqui não há nada? Não. Oxe. Ok. Vamos tentar entrar aqui nesta casa e tentar limpar aquele ninho ali mais tarde. Ui, ui. Ó o cheiro. Vai arriscar, vai arriscar, vai arriscar aí que vais fazer merda. Tonto de costas. Baza, 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 baza. Ok. Plantas? Abaixo mal, bem. Ok. Isto aqui é o quê? Ah, ok. Para te esconderes, ok. No caso estar a ser perseguido por uma horda deles. Aqui não tens nada para apanhar. Caraca, estou a fartos de os ouvir aqui, né? Ok. Ok. Bem jogado. Ok. Bora. Temos aqui, talvez, melhor, 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 melhor. Um taco. Aqui. Pá, temos ali uma cena em frente para limpar, amiguinhos. Temos ali uma cena em frente para limpar. Eu se calhar saio e vou ver o que é que se passa, né? Porra, ainda não consigo fabricar aquela que queria. Temos ali um ninho para limpar. Vou tentar limpar este cacho por trás e depois limpar o outro. Vais fazer merda. Vai. Ui, não me viu. Sério? Não me viu? Pois não. Agora, inicialmente, eles estão meio fraquitos, né? Vai, vem jogar. Vai. Diz-me que não tem alarme, por favor. Vai. Vai-se. Ok. Silenciadores. Silenciaste duas armas. Escolhe uma arma compatível na roda de sobrevivência Prime R1. Para colocar. Os filtros servem como silenciadores, é isso? R1 anexar. Caçadeira não dá. Está anexado, certo? Mostra. Ai, 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 ai. Bom, bora. Vamos limpar este ninho aqui. Pelo menos tentar limpar o ninho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Já está. Calma. O que é isto? Missão concluída. Ah. Porra, mas não me atrofia, já estou no meio de uma luta, velho. Caraças, meu. O que é isso? Já passaste aqui um bocadinho mal. Já percebeste o que é desesperante quando fazes... Até estás nervoso. Já desesperámos aqui um bocadinho e já percebemos quando fazemos o que é que acontece. E só estávamos a falar de três ou quatro. Perfeito. Limpámos aqui o ninho ao lado. E temos a zona completamente segura. Porra, o que me atrofiou foi aquilo que apareceu pelo meio. Pensei, morri. O gajo apanhou-me, pensei, morri. Mas não. Era o, digamos, quando vocês completam o campo, neste caso, o campo ficou completamente limpo. Onde é que estava isto? Ver episódios. Olhem aqui. Estão a ver ali? Desejo de morte está feito. O nome aparece ali. Progresso. Como é que eu evoluo aqui? R1. Ativo. Progresso. Colecionáveis. Passar de Leão. 8% na zona. Objetivo. Tendo que eliminar as infestações dos ninhos fricas para tornar estas estradas mais seguras. 8% concluído. Recompensas. 100% destaque pessoal. St. John. Somos nós. Desimador de infestações. Bora, 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 bora. Tens 10 minutos. Só podes gravar uma horinha disto. Bora. Aqui é para irmos ao nosso objetivo que ele está à nossa espera. Vou só dar aqui uma volta muito rápida nisto. Vem. Temos aqui isto para abrir. Requer código de cofre. Hum. É quase arranjar este código de cofre. Quase que puta ideia. Está aqui. Será isto? Folhetos do motel fronteira. Não me parece que seja isto. Código de cofre. Será que está aqui para dentro? Provavelmente. Deixa-me ver. Ok. Unição. Código de cofre. Nice. Bem-jogado. Vamos passar para este. Está a 100%. Vamos apanhar isto aqui. Nice. O que é que temos aqui? Nada. Temos ponto de fuga. Bora. Vamos abrir o cofre. Ver o que é que o cofre tem. Curioso, por acaso. O que é que será que tem? Uma unição. Deve ser o mais chefe. Cá. Abriu. Nice. Um chamariz. Ok. Não sabemos para que é que servemos. Vamos descobrir lá mais à frente. Bora. Vamos sair daqui. Oh, chato. Ui. O que é que se passa? O que é que se passa? Estás pronto? Ainda não. Vai. Entrar na oficina. A oficina. Estamos a chegar à oficina. Bem, não se passa. Passar por um daqueles... Como é que se chamam? O que não é muito bom para nós, não é? Por isso que não vem despachar, Rick. O que é agora? Bom, entretanto estamos na oficina. Acho que a oficina é já ali ao lado, acho que eu. Está no máximo. Aqui são os tais silenciadores. Boa. Vamos apanhar o taco de madeira. Gosto demais. Aqui há uma saída, certo? Ali temos o quê? Não temos nada. Temos esta porta. Este cabrão está aqui. Pode-te apanhar, não é? Onde é que tu vai? Onde é que tu vai? Onde é que tu vais? Onde é que tu vais, pá? Se ias para cima, é para cima que a gente vai. Devem lá estar os teus amigos, não? Não, por acaso, não. Oitam aos gritos é porque já aí vem. Foi, já aí vem. Já sabia. E vieram lá de dentro. Ainda bem que esta tem que... Foi o que eu pensei. Tá, bem jogado. Vamos fazer. Vamos só dar um olhinho rápido aqui. Oitá o porta que abrir isto. Bora, vamos entrar dentro da oficina. Porque o buzzer está à nossa espera. É buzzer que ele se chama, não é? Ok. Vamos apanhar aqui. Nice. Vamos só ver se conseguimos fabricar qualquer coisa. R2 curar. Não. Merda. Não me interessa. Caga. Eu usei a cena errada. Ok. Estou cá dentro. Olha o cheiro. Olha o cheiro. Está feito. Carpet. Bora. Apanhou. Boa. Aqui. Boa. Muito rápido. Aqui está cheio. Será que está para fabricar? Não. Não dá. Nem um nem outro. Preparado de energia e medicina. Ok. Ok. Nada, 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 nada. Bora. Vamos lá para as traseiras. Ok. Isto também não podemos apanhar. Está no máximo. Nada. Isto aqui é o que? Cacife. O que é que será que vamos encontrar aqui dentro? Munição no máximo? Nem parece teu rico. Ok. Procura-se homem bem parecido. Turismo. Ok. Estamos na oficina. Deve haver uma bomba de gasolina aqui. Ok. Ok. Sucata. Ok. Ah, deve ser esta moto. Ah, deve ser esta moto aqui. Deve ser isto. Ok. E ok. Bora. Rápido. E vamos ter com o buzzer que ele está à nossa espera. Quase, 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 quase. Daquela horinha de gameplay, não é, amiguinho? Se bem me lembro. Isto vai acabar agora aqui de seguida. Vai haver cegada com o buzzer. Se bem me lembro. Para. É tal peça, o tal tubo. Precisávamos para o carregador. Já o temos, Ice. Encontrei a peça. Estou a ir para a autostrada. É que eu saio aqui. Oh, shit. Oh, shit. Shit, 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 shit. Oh, shit. Acho que no meio de um apocalipse zombie, devemos nos preocupar mais com os humanos do que com os homens. E são os reapers. Filhos da puta. Matar. Tens de descender, matar. Pois estás perdido. E nós acharmos. O caminho, irmão. O caminho. Nós mostramos-te. Tu estás assado. Tu és um perdido. O caminho. Descende. 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 Mas é longe de queixo, meu. Bora, 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 bora. Bora, Rick. Ok, 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 ok. A cobertura, bora, bora. Rippers. Filhos da mãe. Ok, já para cima deles, ricosão. Ei, estou aqui. Filhos da puta. Vai. Ah, isso depois, senão já autoemos. Se eu não vou direito a ti, eu vou-te já dar com esta merda uns cornos. Não é preciso. Não é preciso. Oh oh What the fuck? Olha o que acontece que vem ali atrás Oh 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 Vocês viram um molho de Um molho de zombi espinhão lá Bom está aqui a nossa horinha de gameplay Vamos só ver onde é que eles vão ter E acabamos Se não me engano podia gravar até este próximo campo Que eles vão aparecer acho eu Que eles agora vão para casa que é o sítio deles acho eu E depois fica-nos a nós fazer o que? Seguindo a história A partir daí eu já não sei nada mas deduz que é Até com as peças que nós conseguimos arrancar E buscar a nossa moto provavelmente Bom Zezok espero que tenham gostado E desse lado não se esqueçam de rebentar com o vosso botãozinho Do like é mesmo muito importante Para continuar a acompanhar esta série Na descrição tens o link para acompanhar os próximos episódios A partir do dia 25 vais ter um episódio Meio dia às 18 Dia 25, dia 26, dia 27, dia 28 Meio dia 18, meio dia 18, meio dia 18 Pensei que não íamos conseguir Ei Porquê que não esperas aqui Deixa-me ver se o caminho está livre Esquece isso Há uma cama a chamar por mim Ok, tal como estava quando saímos Que? Como se houvesse muito para roubar Vou só Estender-me um bocadinho Graças a Deus Vou buscar a minha moto e arranjar umas merdas para o rato Lá está, lá está Ficas bem? E aí Ótimo Vou até ao ponto de controle do Nero Devem ter ligaduras esterilizadas Não, não, não Espera que não deixe a minha moto lá Não, 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 não Eu vou a pé enquanto indo à luz Ei Eu tenho algumas munições que precisar No baú junto à porta Obrigado Ei Não leves a caçadeira Homem e a caçadeira Velho Ah, buzzer Ok Aqui tens Obrigado, mano É que Sinto-me nu sem ala Estava a ir mais perna desta resposta Muito bom Bom, Zezauquias Vamos ficar por aqui Foi a primeira hora de gameplay que eu vos trouxe Tudo isto que está aqui Vou explorar para o próximo episódio Seita de Lacerante Episódio atualizado Bom, temos uma missão principal Que agora é Resgatarmos a nossa moto Porque já temos as peças Se vai ser fácil ou não, não sei Bom, espero que tenham gostado Já sabem Vai ser um jogo que vamos ter Todos os dias no canal Já tinha saudades de ter um jogo Com história no canal E aqui vamos ter um jogo Com uma grande história E com protagonistas Dos quais nos vamos agarrar Sabemos que existe um Dickinson John Sabemos que existe um buzzer Sabemos que há dois anos atrás O Dickinson separou-se da mulher Sarah Que ela se chamava Sarah E ela seguiu de helicóptero Durante o túnel Neste episódio O buzzer disse ao Dickinson John Que O helicóptero terá caído Se tivesse seguido com ela No helicóptero Terias morrido juntamente com ela Mas eu acho que isto vai haver aqui Um twist qualquer E de certeza que ela está viva Será? Senão o jogo não teria graça Qual é que seria o sentido Estarmos a jogar num jogo E a vida destes dois Sem ter um objetivo Eu acho que ele imagina Que ela está morta Mas de certeza que nós Nos vamos cruzar com ela Sem querer Digo eu E só estou a imaginar Desse lado Peço a todos Aquele apoio maravilhoso Bora lá arrebentar Fazer metazinha De 10 mil likes Sabemos que não batemos no episódio E acho que esta série merece Por isso conto com vocês A partir do dia 25 Às 13 horas no canal E às 18 horas Dia 25, 26, 27 e 28 Vou estar em Paris Acompanhe a Rico Fazeres Que é o meu Instagram Para não perderes absolutamente nada E vou trazer também vlogs no canal Com vocês é Rico Fazeres Até à próxima E fui Obrigado